Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como ativar e desativar o som das notificações no seu Moto G55 Primeiro galera, caso suas notificações não estejam tocando aí, passo na tela de cima para baixo duas vezes e verifique que essa opção não perturbe esteja ativada se está ativada assim você clica e desativa, aqui agora a gente vai entrar no ícone configurar, vamos descer até a opção de som e vibração aqui em volume das notificações você pode baixar todo o volume para desativar e para subir o volume você volta a ativar subindo o volume até onde você quiser descendo mais para baixo temos a opção aqui som de notificação padrão, você clica, aqui você pode colocar em nenhum para desativar o som das notificações e para voltar ter som é só selecionar um tipo de toque de novo, clica em ok, beleza? e eu acho que isso daqui é só pessoal, são as opções de som que a gente tem aqui no Moto G das notificações né? e esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like e deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo!